No lado direito de uma pequena aldeia cercada por montanhas imponentes, vivia um ancião conhecido por suas palavras de grande sabedoria e aconselhamento. Certo dia, um jovem muito ambicioso aproximou-se do ancião em busca de conselhos. O jovem disse, grande sábio, desejo conquistar o mundo, ser um empresário de destaque, ter um grande sucesso e ser muito feliz. Como posso atingir esses meus objetivos? O ancião olhou nos olhos do jovem e respondeu. Para você alcançar cada uma dessas coisas, você deve primeiro aprender a dominar a si mesmo. O jovem ficou confuso e muito desapontado, pois esperava conselhos práticos e muito mais poderosos. Meu jovem, imagine que dentro de você existem dois cachorros muito grandes. Um deles representa a bondade, a compaixão e a humildade. O outro representa a raiva, o egoísmo e a ganância. Esses animais estão diariamente em uma constante e grande batalha dentro de você. Ao ouvir isso, o jovem logo perguntou, e qual deles irá vencer, senhor? O ancião sorriu com grande humildade e disse, meu jovem, o vencedor será aquele que você alimentar mais. Durante os dias seguintes, percebendo a profundidade daquela sabedoria, o jovem refletiu sobre as palavras do grande conselheiro. Ele começou a entender que o verdadeiro sucesso não estava apenas na conquista externa, mas sim, na conquista interna e diária sobre as suas próprias emoções, sentimentos e atitudes. O jovem decidiu dedicar mais tempo para cultivar e desenvolver, no seu coração e vida, a bondade, a compaixão, a humildade, a gratidão e o amor ao próximo. A medida que alimentava o cachorro da positividade e das coisas boas, ele notou que estava acontecendo uma mudança muito grande em suas ações, relacionamentos, vida e conquistas. Com o tempo, o jovem se destacou, tornou-se um grande homem de negócios e alcançou o sucesso. Mas ele conseguiu isso de maneira que não apenas beneficiava a ele próprio, mas também todas as pessoas e a comunidade ao seu redor. Ele percebeu que a verdadeira grandeza residia na paz interior, no autodomínio e na contribuição para o bem comum e o mundo melhor. Durante séculos, essa impressionante história da batalha entre os dois cachorros está correndo o mundo, lembrando sempre a todas as pessoas de boa vontade a importância de sempre cultivar o bem e as virtudes para alcançar a verdadeira paz, a verdadeira prosperidade, bastante sucesso e muito amor e felicidade. Lá no livro de Provérbios 25, 28 e em 16, 32, está escrito assim. Como cidade cujos muros foram derrubados é aquele que não sabe controlar-se, melhor é o paciente do que o herói, aquele que domina a si mesmo do que quem conquista uma cidade. A palavra de Deus nos mostra que o homem sem autodomínio e sem controle em todos os níveis é comparado a uma cidade desprotegida cujos muros foram derrubados. Mostrando assim, com grande sabedoria que, controlar as atitudes negativas, ser paciente e dominar a si mesmo, é muito mais gratificante e valioso do que conquistar uma grande cidade. Esses ensinamentos destacam a importância do equilíbrio pessoal e emocional para uma vida mais plena, realizada e cheia de coisas boas, vitórias e felicidades. É isso. Essa foi a nossa mensagem de hoje. Que o Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus, derrame hoje e sempre muitas e muitas bênçãos de sabedoria e domínio próprio em todo o seu corpo, coração, pensamentos, espírito e vida. Deixe o seu gostei, faça o seu comentário, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com as suas amigas e amigos nas redes sociais. Vejo você no nosso próximo vídeo. Até lá. Tchau. 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 Tchau.